25 de julho comemora-se o Dia do Colono e Motorista. A Administração Municipal de Paulo Bento parabeniza os integrantes das duas classes e destaca a importância dos seus respectivos trabalhos para o desenvolvimento do país. Ambas as profissões honram com o compromisso de alimentar a sociedade. Um produz e o outro transporta. Nossa mais sincera homenagem a todos os homens e mulheres que fazem brotar da terra e conduzem o progresso de nossa nação.